A Polícia Militar do Piauí enviou na manhã de terça-feira, desta terça-feira, um reforço na segurança para o litoral. O litoral piauiense está passando por um momento de dificuldade, o Natal foi tranquilo, está tendo uma operação que tem lá Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, uma operação integrada e agora mais homens da PM no Piauí foram enviados para o litoral para garantir a segurança de turistas e dos moradores da região que precisam também de proteção. Débora Radar, você é quem traz os detalhes. Policiais militares se reuniram no Quartel do Comando-Geral na manhã de hoje com uma missão, reforçar a segurança no litoral do Estado. Ao todo, mais de 100 policiais vão atuar na Operação Veraneio, voltada para as festividades do final do ano nos municípios entre Parnaíba e Cajueiro da Praia. Nós estamos reforçando já uma operação que já existe em andamento desde o dia 15 deste mês, inclusive foi lançado o Centro Integrado de Segurança Pública. Nós temos um efetivo lá de mais de 50 policiais como reforço. Quando eu digo como reforço, é fora os policiais que são de Luiz Corrêa, de Cajueiro da Praia e de Parnaíba. E agora, com o advento da Operação Veraneio, nós estamos enviando aí mais 50 policiais militares, o helicóptero, viaturas do trânsito, viaturas do BPRDE, que vão atuar nas PIs. Então, todo um planejamento feito com bastante antecedência e que, com certeza, vai oferecer uma sensação de segurança às pessoas que, porventura, irão curtir o Réveillon em nosso litoral. Para intensificar o policiamento, de acordo com os índices criminais da região, a PM conta com o apoio de outros órgãos da Segurança Pública. Nós estamos com várias operações, fizemos este mês inúmeras prisões, prisões, inclusive, de pessoas ligadas diretamente às facções e ao tráfico de drogas, apreensão de armas de fogo. Isso tudo é um reflexo do planejamento estratégico feito com bastante antecedência, trabalhando com inteligência e, o mais forte ainda, trabalhando de maneira integrada. Ou seja, eu tenho lá Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, mas, o importante dizer, eu tenho que ter o apoio da sociedade. Se não tiver a comunidade do meu lado, todo o esforço que é feito por qualquer órgão de segurança pública pode ser em vão.